Super Baren, o que você está fazendo aqui na Big House? Eu vim aqui salvar o Kroger! O quê? Uau, mas essa casa está um pouco diferente! Que Super Baren é esse? No Roblox! Como é que é? Super Baren no Roblox! Que incrível! É o Super Baren Adventure Online! Uau! Meu Deus! É um alemador automático! Que legal! Você entra lá e vem parar aqui em cima! Olha que incrível esse lugar! Que legal! Tem um castelinho de Lego! O que é esse barulho que fica fazendo? São os outros ursinhos que estão lutando também! Porque aqui a gente pode jogar com os amiguinhos! Que legal! É porque se vem algum ursinho a gente precisa lutar! Olha isso! Um papel gênico! Chegamos no banheiro! Sim! Olha a pia! Olha! Isso daqui é uma pia? É o vaso! Eu ia falar uma pia! E esses lugares é onde a gente pula pra ir pro esgoto, certo? Certo! Mas tem algum lugar específico que a gente tem que ir pra ir pro esgoto do Krogo! Isso mesmo! Que a nossa missão de hoje é salvar o Krogo! Mãe, não dá pra pular dali! Só daqui! Esse aí está mais perto! Estamos a... Uau! Direto! Nossa! Olha aqui! Olha aqui, ó tio! Jum! Viu? Foi voando pra isso! Pera aí! Olha aqui, tem um ursinho pra gente salvar! Ele é um bebê? Ele é um bebezinho? Ai, que bonitinho! A gente tem que pegar a chave dele! Ai, a chave deve estar com o Krogo! Já que ele é o mini boss aqui do esgoto, o inimigo! Espera! Cadê o Krogo? Onde é que ele foi parar a Super Baren? Eu acho que ele conseguiu tirar da boca dele sozinho! Ele escapou daqui? Sim! Uau! Então vamos pegar a chave, salvar o ursinho e depois procurar o Krogo! Bora! Que grande missão é essa, gente! O Krogo desapareceu daqui! Nossa Senhora! Salvou o ursinho e vamos direto achar o Krogo! Essa foi por pouco, né? Espera aí! Nós estamos na sala de volta! Vamos lá jogar um videogaminho! Será que o Krogo deve estar por aqui jogando videogame? Eu disse videogaminho! O quê? E nós temos que pegar moedas pra conseguir abrir o boss! Só que o boss aqui da Big House são 900 moedas! Isso! Eu vi uma pista de que o Krogo passou por aqui! Onde? São as pizzas que ele pegou lá no esgoto! Lá na loja da Tartaruga Ninja! Isso! Que vende pizza! Mas essa pizza não é maior? Não sei! Mas pode ser uma pista do Krogo! Olha isso! Se a gente jogar esse minigame aqui, a gente consegue acessar o Krogo? Boa! Você foi muito bem! Tem até uma chave ali em cima! Como você fez isso? Você é o mestre dos magos! Eu sou! Eu sou o melhor! Salva o ursinho! Ei! Olha aqui! Vou andar de carrinho! Mas o que você está fazendo no deserto? Nós estamos em busca do Krogo! Ele não vai estar aqui em Superbody! Eu vou ir lá ver! Eu vou lá te mostrar! E vou mostrar pra todos que estão assistindo aqui! O... O... O quê? O Krogo! Mas o que ele veio fazer aqui no deserto? O Krogo gosta de água, lugares molhados... E eu vou te mostrar onde é que tem! Eu não acredito! Tem uma passagem do esgoto direto aqui pro deserto! Sim! É por isso que ele foge! Olha isso! Ele deve estar aqui no lago! Vamos ver! Vamos procurar! Ele deixou uma gema para trás! Nossa! Não, ele não deixou! Ele deixou pra gente! Ah! E deve ser pra dizer que ele passou por aqui! O ursinho não pode... Nós precisamos salvar todos os ursinhos! Isso! Vai! Você já pegou a chave! Muito bem! Superbody! Eu estou mais rápido daqui! Eu estou caminhando! Espera aí! Você foi expulso de lá! Meu Deus! Nós temos uma missão para procurar os jacarés! Todos os jacarés desapareceram! Tanto do esgoto quanto aqui do deserto! Precisamos fazer uma busca! Onde mais tem lago aqui? Deixa eu pensar! Lá na Vila das Tartarugas! Bora pra lá ver! Bora! Eu me lembrei! Lá na Vila das Tartarugas também tem! Como é que é? Aqui também tem! É verdade! Aqui tem um lago, Superbody! Será que os jacarés e o crocodilo vieram parar aqui? Vamos ver! Bora! Não tem nada! Só tem ursinhos nadando! Veja! Meu Deus! Que legal! Olha! Olha quantos amiguinhos nadando por aqui! Ai! Ele me deu um hit! Vamos chamar eles! Superbody vem nos ajudar a procurar! E a gente volta no próximo episódio com todos os jacarés! Tchau! Tchau! Tchau!